Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, pessoal, eu vim aqui na nossa lavoura de trigo Conforme eu prometi pra vocês E eu quero mostrar como é que tá o nosso trigo, tá? Na última eu tava aqui no trigo, mas eu foquei a nossa aplicação Então eu quero mostrar como é que tá o trigo E contar pra vocês que manejo a gente fez aqui nessa lavoura, beleza? Eu tô chegando na área aqui, eu vou subir mais pra cima um pouco E aí vocês conseguem ter uma visão geral aí, tá? Choveu, hoje aqui deu... Não vi quantos milímetros deu, tá? Mas foi uma boa chuva Aqui o pessoal deu uma sapecada no nosso trigo Não sei o que que fizeram aí, qual foi o tamanho da arte Mas deram uma sapecada aí, uma fita Acho que foi da aplicação que a gente fez ali no milho O pessoal deu uma rachada na paçoca Mas bueno pessoal, vocês tão vendo? Eu vou parar por aqui assim E a gente dá uma caminhada e damos uma olhada geral, tá? Pera aí Olha só Aí tá o nosso trigo Pós aplicação, tá? E eu quero mostrar pra vocês o cenário e comentar sobre o que a gente aplicou Então assim, ó Primeiro pessoal, uma coisa que ano passado A gente foi ter problema com o oídio só lá perto da colheita Tá? Esse ano A gente já teve que fazer uma aplicação Eu ia fazer uma aplicação V0 Né? Mas já tive que entrar com dose cheira e produto aqui Tudo por causa do oídio Muito oídio Uma pressão muito forte do oídio Tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui O que eu quero mostrar Olha só essa folha aqui debaixo Olha só isso aqui, ó Essa... Tipo esse algodãozinho que forma aqui, ó Uma espécie de demofo na folha, tá? Olha aqui tem também, ó Olha aqui bem nítido, ó Tá vendo? Isso aí é o oídio, pessoal E isso aí foi um dos motivos que fez a gente já entrar aqui Com produto e eu acabei entrando com nativo, tá? Entrei com 750 ml de nativo Porque ferrugem não é o nosso foco agora Nesse momento, tá? Então a gente entrou com ele E o seguinte A respeito de produto pra capina O que a gente fez? A gente ia entrar com rite E rite topique, tá? Porque tem umas áreas aí com... Com azevém, né? Tem umas partes da lavoura com azevém Mas... Como a gente atrasou pra fazer essa aplicação Olha só O trigo, ele tá um pouco grande pra fazer isso Então eu tive que fazer uma mudança de planos aqui Tá? Pra não arriscar, né? Por causa da seletividade Que é muito maior no rossar, por exemplo Ele é um produto muito mais seletivo pro trigo E como ele já tava grande desta forma O que eu acabei fazendo É optando por colocar rossar Tá? Rossar é iodo sulfuron Como aqui a gente não tem histórico de aplicação desse tipo de produto Tá? É... Região, falando assim Tá? Como a gente não tem essa chance Essa... Essa chance Como a gente não tem essa... Esse histórico de aplicação, né? Então a gente confiou que fosse dar um bom resultado E aí pra evitar uma grande fito Por causa do estádio Né? Porque senão a gente ia fazer topique com rite Com certeza Então acabamos fazendo rossar por esse motivo, tá? O que mais? Bom, daí aqui por causa do rossar, pessoal A gente teve que fazer com o óleo específico Aí a gente usou o Ruefix Que é o óleo que vai com o rossar, tá? É... 300ml E o que mais? É... Por aí, tá? Os condicionadores de calda ali Ah, e aqui o pessoal tava falando bem do extrato piroleinoso Pois testamos novamente Então fizemos a aplicação com ele Vamos ver o que que vai... O que que vai acontecer A manga da camisa aqui E eu tenho um pedaço grande de nabo, pessoal Vocês olham, a lavoura não enxerga E aqui embaixo ficou uns pedação de nabo Olha só Tem uns nabos bem grandes, sim, perdidos Tão vendo, ó É só umas manchas É só numa ponta aqui, ó Mais perto da porteira E vamos ver Já vai servir pra gente ver o comportamento Né? É um produto que ele demora pra dar efeito Mas olha só Ele tá com as folhas amarelas Né? Vamos torcer pra que... Pra que mate, né? Mas se ficar os grandes de fora Não tenho... Não tenho muito medo Certo? Só preciso que mate o restante das coisas Que estão por aí Mas... Vamos ver O negócio agora é a gente esperar Esperar qual vai ser o resultado Mas então, pessoal Só queria comentar com vocês isso Tá? O manejo que foi Então, resumindo É... Russar Inativo Ah, e aí outra coisa, né, pessoal Quando é que nós vamos entrar de novo? Aqui a minha janela vai ter que ser Extremamente curta É o meu intervalo de aplicação Por quê? Porque a pressão de oído Oído tá muito grande A gente pega a chuva Agora vai ficar molhado de novo Ele e esse trigo Vai ganhar a próxima dureia Vai vissar mais um pouco Então, assim Nossa próxima entrada Possivelmente Eu já vou fazer com o Fox X Pro Né? Que ano passado A gente conduziu a área Com ele Bah, o resultado é fantástico Né? Então Vamos ver Como é que vai se comportar Mas esse vai ser O nosso próximo manejo aqui E aí vamos começar a monitorar O que vai aparecer Ainda é doença Ver se vai mudar alguma coisa ou não Mas só pra comentar com vocês Esse foi o manejo Tá? E vamos acompanhando Vamos vendo como é que vai ser o resultado Até outra coisa interessante Né, pessoal Tive na... Quando eu tive na cooperativa Pra olhar os produtos Uma coisa bem interessante É custo Tá? Então se a gente pegar custo assim Hit com topique Né? Pensando doses Pra cultura do trigo Hit com topique Ou pegar russar É... A gente dá uma diferença de... Um pouquinho mais de cem reais dava Né? Então outra coisa interessante A gente tá falando aí Só que pouco de trigo, né? Mas lembrando que aqui, né? A gente teve que fazer esse manejo Que é menos seguro Quanto ao controle O que me passaria mais segurança De controle É hit com topique Tá? Mas... Acabamos fazendo isso Por o trigo tá um pouco mais velho, né? E aí... A gente não quis arriscar Porque atrasou a nossa aplicação Tá? Mas é... É isso aí que eu queria compartilhar com vocês Beleza, pessoal? Valeu, valeu Obrigadão E até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti